Capítulo 5 Na manhã do dia marcado para que o almirante e a senhora Croft visitassem Kellanke Hall, Anne achou muito natural fazer sua caminhada quase que diária até a casa de Lady Russell e ficar fora do caminho até que tudo terminasse, quando então achou perfeitamente natural lamentar ter perdido a oportunidade de vê-los. O encontro das duas partes demonstrou ser altamente satisfatório e decidiu a questão imediatamente. Ambas as damas estavam previamente dispostas a chegar a um acordo e, portanto, não viram nada que não bons modos uma na outra. E em relação aos cavalheiros, havia um bom humor tão cordial, uma liberdade tão aberta e confiante por parte do almirante que não pôde deixar de influenciar Sir Walter, que, além disso, havia sido incitado, através de lisonjas, a apresentar seu melhor e mais civilizado comportamento, devido às asseverações do Sr. Shepard, de que o almirante havia ouvido dizer que ele era um exemplo de boa estirpe. A casa e as terras, assim como a mobília, foram aprovadas, os croft foram aprovados, os termos, o prazo, tudo e todos estava correto. E os assistentes do Sr. Shepard foram postos para trabalhar sem ter havido uma única discordância preliminar que modificasse tudo o que o presente contrato prevê. Sir Walter, sem hesitação, declarou que o almirante era o marinheiro mais bonito que já havia conhecido e chegou ao ponto de dizer que, se seu próprio criado pudesse cuidar do cabelo dele, não se sentiria envergonhado de ser visto com ele em lugar algum. E o almirante, com sua cordialidade simpática, observou para a esposa enquanto voltavam pelos jardins. Pensei que logo chegaríamos a um acordo, minha querida, apesar do que nos foi dito em Townton. O baronete nunca irá botar fogo no Thamesa, mas parece ser inofensivo. Elogios recíprocos que poderiam ser estimados como iguais. Os croft tomariam posse da casa ao fim de setembro, e como Sir Walter havia proposto partirem para Bath durante o mês anterior a este, não havia tempo a perder para fazer todos os arranjos faltantes. Lady Russell, convencida de que não permitiriam que Annie fosse de qualquer valia ou importância na escolha da casa que iriam alugar, não estava nem um pouco disposta a deixar que se fosse tão cedo, e queria fazer com que fosse possível para que ficasse até que ela mesma pudesse levá-la a Bath antes do Natal. Mas visto que tinha seus próprios compromissos, que a fariam com que ficasse longe de Kelink por diversas semanas, não pôde fazer o convite completo que desejava, e Annie, apesar de recear o possível calor de setembro, no clima quente de Bath, e de lamentar a abrir mão da influência tão doce e tão triste dos meses outonais no campo, não pensava que, considerando-se tudo, queria ficar. Seria mais correto e mais sábio, e, portanto, envolveria menos sofrimento ir com os outros. Algo ocorreu, contudo, que a fez assumir outro dever. Mary, frequentemente um tanto indisposta, e sempre levando suas próprias moléstias muito a sério, e também tendo o hábito de chamar Annie quando houvesse qualquer coisa de errado, estava enferma. E prevendo que não teria um único dia de boa saúde em todo o outono, pediu, ou na verdade exigiu, pois dificilmente era um pedido, que fosse até a Upper Cross Cottage e lhe fizesse companhia por tanto tempo quanto precisasse, ao invés de ir a Bath. Não posso ficar sem Annie de jeito algum, era o raciocínio de Mary, e a resposta de Elizabeth foi, Neste caso, tenho certeza que será melhor que Annie fique, pois ninguém precisará dela em Bath. Ser reivindicada como algo bom, ainda que em um estilo inadequado, é pelo menos melhor do que ser rejeitada como algo que não serve para nada. E Annie, feliz por ser considerada de alguma utilidade, contente por ter um dever para cumprir, e certamente não lamentando ter que cumpri-lo no interior e em seu próprio condado, prontamente concordou em ficar. O convite de Mary acabou com todas as dificuldades de Lady Russell e foi logo acordado, consequentemente, que Annie não iria a Bath até que Lady Russell a levasse e que todo o intervalo seria dividido entre Upper Cross Cottage e Canlake Lodge. Até então, tudo estava perfeitamente certo, mas Lady Russell foi surpreendida pela injustiça de uma parte do plano de Canlake Hall quando ficou sabendo disso, que consistia na Sra. Clay ter sido convidada para ir a Bath com Sir Walter e Elizabeth, na qualidade de assistente das mais importantes e valiosas para esta última, em relação a todos os assuntos dos quais tinha que tratar. Lady Russell deplorou profundamente o fato de terem recorrido a tal medida, indagou-se, lamentou-se e temeu. E a afronta que isso representava para Annie, a Sra. Clay, ser de tamanha utilidade, quando Annie não tinha nenhuma, era um agravante dos mais doloridos. A própria Annie já havia se acostumado com tais afrontas, mas sentiu a imprudência do arranjo quase que tão agudamente quanto Lady Russell. Com muita observação silenciosa e um conhecimento da personalidade de seu pai, que frequentemente desejava ter menos, estava ciente de que resultados dos mais sérios para sua família, em decorrência de tal amizade, eram mais do que possíveis. Ela não imaginava que seu pai tinha naquele momento qualquer ideia do tipo. A Sra. Clay tinha sardas, um dente protuberante e mãos desastradas, sobre os quais ele constantemente fazia observações severas na ausência daquela senhora. Mas ela era jovem e certamente bem apessoada no geral, e possuía uma mente afiada e modos agradáveis e assíduos, atrações infinitamente mais perigosas do que quaisquer características meramente pessoais poderiam ser. Annie estava tão impressionada com o grau de perigo que não pôde deixar de tentar fazer com que sua irmã o percebesse. Tinha poucas esperanças de ser bem-sucedida, mas Elizabeth, que sofreria muito mais do que a própria Annie caso tal revés realmente acontecesse, nunca teria motivo para admoestá-la por não tê-la avisado. Falou e pareceu apenas ofender. Elizabeth não conseguia imaginar como uma suspeita tão absurda podia ter ocorrido à irmã, e a assegurou indignada que cada parte sabia perfeitamente de sua própria situação. A senhora Clay disse ela acaloradamente, nunca esquece seu lugar, e como estou muito mais familiarizada com os sentimentos dela do que você, posso lhe assegurar que são particularmente agradáveis no que tange ao assunto de casamento, e que ela reprova a desigualdade de condição e status mais fortemente do que a maioria das pessoas. E quanto ao papai, jamais pensaria que pudessem suspeitar dele, que permaneceu solteiro por tanto tempo pelo nosso bem. Se a senhora Clay fosse uma mulher muito bela, admito, poderia ter errado mantê-la por tanto tempo em minha companhia. Não que qualquer coisa neste mundo, estou certa, induziria papai a uma união degradante, mas ele poderia ficar infeliz. Mas a pobre senhora Clay, que com todos os seus méritos, nunca poderia ser considerada toleravelmente bonita, penso mesmo que a pobre senhora Clay poderá se hospedar conosco na maior segurança. Seria de se imaginar que você nunca ouviu o papai falar sobre os infortunios pessoais dela, apesar de saber que deve ter ouvido pelo menos 50 vezes. Aquele dente dela e as sardas, sardas não me enojam tanto quanto a ele. Já vi rostos que não foram tão desfigurados por algumas, mas ele as abomina. Já deve ter ouvido ele reparar nas sardas da senhora Clay. É difícil haver um defeito pessoal, respondeu Anne, que modos agradáveis não possam fazer com que sejam gradualmente aceitos. Penso de forma muito diferente, respondeu Elizabeth, bruscamente. Modos agradáveis podem realçar questões bonitas, mas nunca alteram as insossas. Contudo, de qualquer forma, visto que tenho mais a perder com esta questão do que qualquer outra pessoa, creio que seja um tanto quanto desnecessário que você me aconselhe. Anne havia feito o que se propusera a fazer. Ficou satisfeita por ter terminado e não estava totalmente desesperançosa de ter tido algum efeito. Elizabeth, apesar de se ressentir das suspeitas, ainda poderia ficar atenta por causa delas. A última tarefa dos quatro cavalos da carruagem era levar Sir Walter, a senhorita Elliot e a senhora Clay até Beth. O grupo partiu de muito bom humor. Sir Walter preparado para fazer reverências condescendentes a todos os inquilinos e aldeões sofredores que descem as caras e Anne caminhou ao mesmo tempo em um tipo de tranquilidade desolada até a casa de Lady Russell onde passaria a primeira semana. Sua amiga não estava mais alegre do que ela mesma. Lady Russell lamentava enormemente a separação da família. A respeitabilidade deles lhe era tão cara quanto a sua própria e interações diárias haviam se tornado preciosas pelo hábito. Lhe doía olhar os jardins desertos e era ainda pior pensar sobre as novas mãos nas quais cairiam. Então, para escapar da solidão e da melancolia de um vilarejo tão alterado e ficar fora do caminho quando o almirante e a senhora Croft chegassem, havia-se decidido a ausentar-se de casa no momento em que Anne partisse. Deste modo, ambas saíram juntas e Anne foi deixada em Upper Cross Cottage na primeira parte da viagem de Lady Russell. Upper Cross era um vilarejo de tamanho moderado, o qual, há alguns anos, estivera completamente no estilo antigo inglês, contendo somente duas casas de aparência superior às dos pequenos donos de terras e trabalhadores braçais. A mansão do Fidalgo, o cavalheiro mais distinto da vila com suas altas paredes, grandes portões e velhas árvores, sólida e antiquada, e o vicariato compacto e pequeno, circundado por seu próprio jardim organizado, com trepadeiras e uma pereira ao redor dos caixilhos das janelas. Porém, por ocasião do casamento do jovem cavalheiro, a casa havia sido reformada, deixando de ser uma casa de fazenda e transformando-se em um chalé para que lá ele residisse e Upper Cross Cottage com sua varanda, janelas em estilo francês e outras belezas chamaria a atenção de viajantes tanto quanto o aspecto e as instalações mais consistentes e consideráveis do casarão principal, localizado a menos de um quilômetro de distância. Anne costumava hospedar-se lá com frequência, conhecia o modo como as coisas eram feitas em Upper Cross tão bem quanto em Kelink. As duas famílias encontravam-se tão continuamente, estavam tão acostumadas a entrar e sair das casas uns dos outros a todas as horas do dia que foi uma surpresa para Anne encontrar Mary sozinha. porém, estando sozinha era quase certo que estaria indisposta e desanimada. Apesar de ter uma melhor constituição física do que a irmã mais velha, Mary não tinha mente ou temperamento de Anne. Quando estava bem, feliz e adequadamente cuidada, tinha um ótimo humor e uma personalidade excelente, mas qualquer indisposição fazia com que se abatesse completamente. Não tinha recursos para lidar com a solidão e tendo herdado uma parcela considerável da vaidade dos Elliot, era propensa a aumentar todos os outros problemas pensando que estava sendo negligenciada e maltratada. Quanto a sua aparência, era inferior a ambas as irmãs e mesmo no auge de sua juventude, só havia alcançado a dignidade de ser uma garota bem apessoada. Estava agora deitada no sofá gasto da bonita salinha de estar cuja mobília outrora elegante estava gradualmente se desgastando, sob a influência de quatro verões e duas crianças e ao ver Annie aparecer, recebeu-a com a seguinte exclamação. Então você finalmente veio, começava a pensar que nunca haveria. Estou tão doente que mal consigo falar, não vi uma única criatura a manhã toda. Sinto muito encontrá-la indisposta, respondeu Annie. Mandou-me notícias tão boas de si mesma na quinta-feira? Sim, amenizei a situação, sempre o faço, mas estava longe de estar bem naquele momento e não acho que já estive tão doente na minha vida quanto estive esta manhã. Absolutamente incapaz de ser deixada sozinha, tenho certeza. E se tivesse tido algum mal súbito de um jeito horrível e não conseguisse tocar o sino, quer dizer que Lady Rossi não quis sair da carruagem? Não creio que tenha entrado em minha casa mais do que três vezes neste verão. Annie fez uma observação adequada e perguntou sobre seu marido. Oh, Charlie saiu para caçar, não o vejo desde as sete horas. Insistiu em ir, apesar de ter dito a ele como estava mal. Ele me disse que não ficaria muito tempo fora, mas não voltou mais e já é quase uma da tarde. Aseguro-lhe que não vi viva alma durante a manhã inteira. Seus menininhos ficaram com você? Sim, enquanto aguentei o barulho que fazem, mas são tão impossíveis de se controlar que fazem mais mal do que bem. O pequeno Charles não ouve uma palavra que digo e o Walter está ficando tão difícil quanto ele. Bom, agora vai melhorar logo, respondeu Annie alegremente. Sabe que sempre te curo quando chego. Como estão seus vizinhos no casarão principal? Não posso dar notícia alguma sobre eles. Não vi nenhum deles hoje, exceto o senhor Musgrove que parou e falou comigo pela janela, mas sem desmontar do cavalo. E apesar de contar a ele como me sentia mal, nenhum deles chegou perto de mim. não foi conveniente para as senhoritas Musgrove, suponho eu, e elas nunca fazem o menor esforço. Ainda as verá, talvez, antes de amanhã acabar. Está cedo. Nunca preciso delas, garanto. Falam e riem demais para mim. Oh, Annie, estou tão mal. Foi muita crueldade sua não vir na quinta-feira. Minha querida Mary, lembre-se das notícias boas que me mandou sobre seu estado. Escreveu da forma mais alegre, disse que estava perfeitamente bem e que não precisava me apressar. Assim, deveria ter sabido que meu desejo era ficar com Lady Russell até o último dia e além de me preocupar com ela, estive tão ocupada com tantos afazeres que não podia ter partido de Kellenke mais cedo. Puxa vida, quantas coisas você pode ter tido para fazer? Muitas, garanto, mais do que consigo me lembrar agora, mas posso te contar algumas. Estive fazendo uma cópia do catálogo dos livros e dos quadros do papai. Estive diversas vezes no jardim com a Mackenzie tentando entender e fazê-lo entender quais as plantas da Elizabeth eram para Lady Russell. Tive todas as minhas próprias coisinhas para acertar, livros e músicas para dividir e todos os meus baús para refazer, por não ter compreendido a tempo o que deveria ir nos vagões. E uma coisa tive que fazer, Mary, de natureza mais árdua, visitar quase todas as casas da paróquia como um tipo de despedida. Me foi dito que eles o desejavam, mas todas essas coisas levaram bastante tempo. Oh, bem... E depois de uma pausa momentânea, disse, mas nunca me perguntou uma palavra sobre nosso jantar com a família Poo ontem. Então, vocês foram? Não perguntei porque concluí que você teria sido obrigada a se ausentar da festa. Oh, sim, fui. Estava muito bem ontem. Não havia nada de errado comigo até esta manhã. Teria sido estranho se eu não houvesse ido. Fico muito feliz por você ter estado bem o suficiente e espero que tenha sido uma festa agradável. Hum, nada notável. Sempre se sabe de antemão o que terá para jantar e quem estará lá. E é tão desconfortável não ter uma carruagem própria. O senhor e a senhora Musgrove me levaram e ficamos tão apertados. Ambos são tão grandes e ocupam tanto espaço. E o senhor Musgrove sempre se senta na frente. Então, lá estava eu, espremida no banco de trás com Henrietta e Luisa. E acho muito provável que isso seja o motivo de minha doença de hoje. Um pouco mais de paciência perseverante e alegria forçada por parte de Annie quase que curaram Mary. Logo, já conseguia sentar-se reta no sofá e começou a nutrir a esperança de poder sair dele antes da hora do jantar. Então, esquecendo-se de pensar sobre o assunto, foi até o outro lado da sala embelezar um arranjo de flores. Depois disso, comeu os frios que lhes haviam sido servidos e logo estava bem o suficiente para propor uma pequena caminhada. Aonde iremos? Disse ela quando estavam prontas. Suponho que não gostaria de visitar o casarão principal antes de eles terem vindo vê-la. Não faço a menor objeção nesse sentido, respondeu Annie. Nunca faria tanta cerimônia com pessoas que conheço tão bem quanto a senhora e as senhoritas Musgrove. Oh, mas elas precisam vir visitá-la assim que possível. Devem estar cientes do que lhe é devido como minha irmã. Contudo, creio que possamos ir nos sentar com elas um pouquinho e, quando terminarmos, podemos aproveitar nosso passeio. Annie sempre pensara que aquele tipo de interação era altamente imprudente, mas havia desistido de tentar controlá-lo, acreditando que, apesar de haver de ambos os lados contínuos motivos de ofensa, nenhuma família conseguiria agir de outro modo. Então, para o casarão principal elas foram, para passar meia hora na sala de estar quadrada e antiquada, com um pequeno tapete e piso encerado, a qual as atuais filhas da casa davam um ar de confusão, com um piano e uma harpa, vasos de flores e pequenas mesas colocadas por todos os cantos. Ah, pudessem os originais dos retratos pendurados no lambril, pudessem os cavalheiros vestidos de veludo marrom e as damas de setinha azul ver o que estava acontecendo, ter consciência de tamanha subversão de toda a ordem e organização. Os retratos pareciam encarar atônitos. A família Musgrove, como sua casa, estavam em um estado de alteração, talvez de melhoria. O pai e a mãe seguiam o estilo inglês antigo e os jovens o estilo novo. O senhor e a senhora Musgrove eram pessoas muito boas, amigáveis e hospitaleiras, não muito educadas e nem um pouco elegantes. Seus filhos tinham mentes em modos mais modernos, eram uma família numerosa, mas as únicas duas adultas, sem contar Charles, eram Henrietta e Luisa, duas jovens de 19 e 20 anos, que haviam trazido da escola em Exeter todo o costumeiro acervo de habilidades e agora eram como milhares de outras jovens, concentradas somente em serem elegantes, felizes e alegres. Suas roupas eram de qualidade, seus rostos um tanto quanto bonitos, seus humores extremamente bons e seus modos cândidos e agradáveis. Eram consideradas importantes em casa e admiradas fora dela. Anne sempre as considerara uma das criaturas mais felizes que conhecia, mas ainda assim, salvos como todos somos, por algum sentimento de superioridade, de desejar a possibilidade de trocar de vida com os outros, ela não teria aberto mão de sua mente mais elegante e cultivada, nem por todas as alegrias das duas irmãs e não invejava nelas coisa alguma, além daquela compreensão aparentemente perfeita, convivência e afeição mútua entre as duas, que havia experimentado pouco com qualquer uma de suas próprias irmãs. Foram recebidas com muita cordialidade, nada parecia errado por parte da família do casarão, que geralmente era a parte que tinha menos culpa, como Anne bem sabia. A meia hora passou em um bate-papo agradável e Anne não ficou nem um pouco surpresa ao final da mesma quando as duas senhoritas Musgrove se juntaram ao passeio mediante um convite específico de Mary. de Mary. Transcrição e Legendas Pedro Negri